E de participação ao vivo, vamos falar de uma novidade no combate à dengue. Algumas escolas aqui de Florianópolis vão receber uma pintura especial para repelir o mosquito. Estou curiosa para saber. Traz os detalhes para a gente, Paulo Metlin. É algo que chama bastante atenção, né, Kelly? É uma ação inédita aqui em Santa Catarina, a começar primeiro na cidade de Florianópolis. Ação, inclusive, que começou na manhã de hoje, por volta das oito horas da manhã, em um centro núcleo de educação infantil municipal aqui de Florianópolis, que fica em Canas Vieiras. Por lá houve já a pintura de algumas paredes internas e esse é o objetivo mesmo, que a pintura seja feita dentro das escolas. O que há de diferente nessa tinta? Há uma substância de repelente, que vai... Repelente que a gente usa no dia a dia e repele, obviamente, todos os mosquitos, incluindo o mosquito da dengue. É uma espécie de verniz, essa substância é misturada, tem então esse verniz, essa tinta, para passar dentro das escolas. A iniciativa começou hoje, vai se estender nos próximos dias. Dia 27, um outro núcleo de educação municipal aqui de Florianópolis vai receber essa pintura, viu? Fica lá em ingleses, é o Maria Helena da Silva, o NEM, Núcleo de Educação Infantil Municipal. Essa parceria, ou melhor, essa ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis. Há também a Assessoria de Políticas Públicas para Infância e Juventude e uma empresa privada, Coral Tintas, que se utiliza de uma tecnologia internacional, da Axo Nobel, que é uma multinacional responsável por essa tecnologia. Daí, pintou. Geralmente a gente pinta a nossa casa, dura muito tempo, fica aquele cheiro. Então, essa iniciativa diz o seguinte, tá? Tem aquele cheiro normal, de algumas horas que fica quando há a pintura, mas ela sai naturalmente depois de alguns dias. O que vai acontecer é o seguinte, a durabilidade é de cerca de dois anos, 24 horas por dia durante dois anos. Daí, depois, uma nova aplicação deve ser feita para, claro, tentar mudar esse cenário epidemiológico que a gente está vivendo agora também, Kelly. Você destacou que a dengue está presente em boa parte aqui de Santa Catarina. Eu estava vendo o último informe da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que mostra que Santa Catarina tem mais de 192 mil casos prováveis. Semana passada, a gente chegou à marca de 75 óbitos pela doença. E reforçando, claro, hoje mais cedo a gente já falou sobre a vacina da gripe aqui em Florianópolis. As 30 unidades estão disponíveis para esse dia D, mas também para outras vacinas, inclusive a dengue. No primeiro momento, quando a vacina da DEM chegou em Santa Catarina, foi para a região norte de Santa Catarina. Há duas semanas, chegou na grande Florianópolis. Então, há um incentivo aí para que os pais de crianças e adolescentes, 10 a 14 anos, levem esses jovens para vacinar nas unidades básicas de saúde, que estarão abertas hoje até o final da tarde. Kelly? Muitíssimo obrigada. Um bom descanso para você. É interessante essa ação e, é claro, tudo que pode auxiliar sempre é muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.